Agora contou com a sorte no saque, Cachopa, Luquinha levantando pela entrada, ataque no fundo, a bola vai para o alto, Bertolini de manchete, vai voltar, Kledenilson a primeira dele. Ele muda o gesto técnico no último instante, reduzindo a bola, a trajetória mudando. Daniel, levantamento com uma das mãos, Romulo, vai voltar, Luquinha, levantou de manchete, bola na pinta, bola para fora. Toda essa situação está aí jogando na ponta, mas também já atuou bastante tempo como ponteiro, um jogador bastante inteligente na função. Veio do fundo pela saída e coloca no chão Evandro. Veio o saque do Everaldo, flutuante curto, a bola não cai no limite, Isaac. Vai voltar Everaldo, bola pela entrada, Alê, senta o braço. Do outro lado o Daniel, Everaldo, Bertolini fica no bloque, amortece Everaldo, chutadinha por dentro, Luquinha espetacular, bola no chão. Zero pontos de bloque da equipe nesse set. E o saque do Cachopa, no fundo, Daniel botou para o alto, vai voltar, Alê, coloca para dentro, Daniel. Luquinha, nas mãos do Cachopa, pela entrada, Facundo na cravada, defendeu, Luquinha, Cachopa, bola no chão do Isaac. É da família, porque realmente Bertolini está fazendo uma partida destacável nessa nova função. Alê, para o Everaldo, toca e me voa e amortece no bloque, para o alto, Isaac, bola de cheque, defesaça do Evandro. Facundo, explode no bloque. Jogador que tem uma envergadura muito grande, uma qualidade na impulsão também, acima da média, voa. Vem para o saque Facundo, levantamento para o Bertolini, bota para o alto o Cachopa, Facundo de toque, Perrin, Daniel espetacular, Everaldo. Do fundo pela entrada, ataque no fundo, está marcado. Obrigado pela audiência e parabéns pelo filho. Saque do Romulo, para cima do Facundo, pela entrada, Perrin, a bola volta, Cachopa, Perrin, fica no bloque. Isaac, Luquinha, na cobertura, Cachopa, de novo o Isaac. Está na bola o Isaac. Pancada, lá no fundo da quadra, Everaldo na maior distância, ataque para fora. Repórter do Canal Vôlei Brasil, um grande jornalista, o Johnny Catayama. Está ligadinho conosco, o Johnny que é lá do Paraná, né? Mandando sua mensagem aqui na hashtag Canal Vôlei Brasil. Enquanto a gente vê o Everaldo levantando a bola com o Gabriel, o ponto do... Está respondido aí para o nosso assinante, que perguntou sobre o desempenho do Bertolini. Outro grande saque, Rodriguinho. Bola rápida com Clé de Nilson. Passagens de muita qualidade no voleibol francês, era um central muito bom. Grande abraço aí para o Alê Sloboda. Cachopa! A Ana manda mensagem, a Ana a gente vê que a foto dela ali é a Macris e a Karol Gattaz, né? Jogadoras do Minas, na Superliga Feminina. Enquanto a gente vê o ponto, daqui a pouco eu leio a mensagem da Ana. O bloqueio, a bola não volta, a defesa com os pés do Bertolini. Cachopa, de manchete, passevando o Bertolini. Everaldo, Bertolini largando. Vai voltar, Daniel. Everaldo chutando. Que paulada, que bola boa, bola dentro. Bacana demais, compartilhando conosco aqui na Hashtag Canal Vôleibrasil, a sua experiência com o vôlei. Esporte maravilhoso, bloque do Felipe. Everaldo, veio a largada, cobertura perfeita, bola na rede. Colocou para o alto o Felipe. Técnica demais. Everaldo, de manchete, ela vai voltar no fundo, o Perrin. E aí o Perrin buscou no décimo quinto andar, com a bola já na descendente. Mais um ponto para o Sada. Entrou bem demais o canadense. E eu destaco nessa bola a atuação do Felipe, em três rotações seguidas na passagem de saque. Pancada do Isaac, Daniel para o alto. O Everaldo, chamando o Bertolini. Explode no bloco, colado na rede, Evandro. Cachopa. Perrin. Senta o braço, explode no bloco e vai fora. 15 a 7 no placar. Não está conseguindo virar as bolas no side-out o Denk Volley. E aí o Perrin, no contra-ataque, senta o braço, explorando a mão. Me pareceu do Bertolini. Inversão do 5 em 1 no Cruzeiro, Risa. Isso mesmo, o Rodriguinho e o Wellington voltam para a quadra. Enquanto o Cachopa também sai junto com o Evandro. E o ataque para fora. E tem o match point, o Cruzeiro. Pancadaça em cima do Daniel. O Everaldo, bola de meio. Fica no bloco. O Romulo, a bola volta. Não caiu. Felipe. Agora sim, a bola cai. É ponto do Sada para fechar o jogo. 25 a 11. 3, 7 a 0. Segue o líder. Segue o líder. Taubaté, tchau. O Cruzeiro está voltando para a liderança. E que defesa monstra do Romulo. Passando para o outro lado, mas no contra-ataque, o Felipe definiu o jogo.